Bom galera, agora a gente vai produzir, uma vez que o nosso jogo está pronto, com os Boots e tudo, a gente vai produzir o nosso, primeiro não vou renderizar, tudo, e a gente vai construir o nosso jogo. Como a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui e vai escrever, will.end, esse aqui mesmo, isso vem instalado, deixa eu só ver se eu uniu, deixa eu apresentar, que eu fiz o instalador, então está prontinho, salvei, vamos lá no .change, e aqui você vai ter, esse deck, esse dmdeck, certo, eu vou deletar esse aqui, o negócio é o seguinte, você vai fazer ele, você vai cloná-lo, vai renomear, primeiro, só para eu ir alterar o aqui de cima, cliquei duas vezes, a unidade está selecionada, aí eu vou remover e vou adicionar aqui, você vai ver vários mapas, né, Smash Tutorial, então, a primeira coisa que você vai pensar, uai, o meu mapa não está aqui, ok, então seu mapa deve estar aonde está aquele mapa ali, então, lembra de onde você salvou o seu mapa, no meu caso aqui, vocês vão até entender o porquê que o dk tem aquele monte de textura agora, dentro agora, então, eu vou pegar, cadê, o dkclass aqui, aula 2, né, que é aquele mapa, vou lá na minha instalação do dk, geralmente ser dois pontos, e vou caçar esse dmdeck, onde ele está, né, o dkgamecontent mapa, contente, aqui, maps, o t3, viu, vou adicionar, isso aqui entrou aqui, aula 2, entrou, bom, aqui que está, o grande esquema do dk, o que acontece, é que, o dk é um programa, que o jogo está pronto aqui dentro, já tem os contentes, então, toda a textura, tudo já está aqui, então, quando ele compilar o seu jogo, cara, ele já vai baixar aqueles pacotes, tudo que é necessário daqui, então, você vê que tem duas instalações do dk, porque geralmente, quando você faz um jogo grande, um jogo grande, você não vai, você vai querer fazer um outro pacote do dk, né, você não precisa toda vez instalar de novo, se é o que você está pensando, né, copiar, colar aqui, em var, só quero que você tenha noção de que, tudo fica aqui, cara, como se o dk fosse uma coisa só, enfim, vou selecionar, o dk, você pode colocar aqui, tt, só para ver que vai dar, também não sei, capture, use meu blog profile, ok, esse vai ser o nome do seu instalador, ok, e você vai, mandar dar um start, vamos ver o que vai acontecer agora, por isso que eu mandei, você fazer uma cópia, né, porque o outro, né, o dk, já está no modo padrão, configuradinho, deixa do jeito que está, porque, você pode tentar novos valores, novas coisas, aqui, se você tiver um conhecimento a mais, não altera os estandarte, não, beleza, você quiser, vamos ver mesmo, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, se você vir aqui, é, só ir lá da pasta, Não, 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 não. Está rodando, deixa eu ver se eu vou brincando aqui, vou olhando aqui, pois é, demora, né? Começou agora, está rodando 4 processadores, 8 cores, 12 GB de memória, que é o meu computador. E aí vai começar, UDK, From End Map. Depois, gente, a gente vai aprender a mexer, como eu faço o menu bonitinho, com o meu nome e tal. A gente vai aprender a fazer isso aí tudo. A gente vai ver o ciclo normal que o UDK toma ao fazer esse processo, ok? Depois, a gente vai aprender a fazer outras coisas. Então, isso, você está aprendendo a usar as ferramentas, assim, principais. Então, seria uma das últimas aulas aqui. Seria não, vai ser. Eu ainda vou passar o Kismet, o Matinê, como fazer as animações. Mas eu quero gerar a distribuição agora, entendeu? Porque os ovos já chegam no nível, olha aí. Ele já roda normal. Então, eu só quero que vocês vejam uma coisa maior. Olha aí. Como já vem as configurações? Start Game. O Mat. Aqui, Start Game. E vamos ver. Fire é o botão do mouse, tá? Agora o bicho vai pegar, meus amiguinhos. Aqui, os boots já entram normal. Vamos lá, gente. O pau vai quebrar. Fire é o botão do mouse. Fire é o botão do mouse. Vamos morrer. Então, olha que bacana. Então, gente. A gente gerou um executável. Se eu for agora lá na pasta do DK. Eu vou ter que descobrir onde foi parar esse instalador. Tutor. O botão do mouse. O botão do mouse. O botão do mouse. Olha, galera. Eu mostrei aqui, aqui. Tem uns presets, tá? pra mec, pra pc nossa pra pc mesmo aqui você tem umas coisas que a gente vai ver depois isso aqui é o launcher outras coisas dentro do jogo bom galera você vem aqui em pocket game na realidade a gente não errou não a gente fez o que e que é adicionar a nossa fase ao jogo depois de renderizar normal ele vai acrescentar esse mapa ao DK vai fazer parte do jogo no caso ele já vem né e você vai poder usar o seu mapa pra jogar o seu mapa eu já dei uma olhada mais ou menos então ele vai adicionar aí no máximo uns 5 megas 2 megas ao DK bom aqui ó aqui ó eu dei 250 tava 244 então 6 megas o mapa de sonoro é porque pra você ter um instalador você vai ter que vir aqui em package game você vai dar um nome né nome do jogo e o nome longo vai ser package game ele vai criar aqui ó esse arquivo se tiver outro ele vai substituir ok e você pode passar aí um pendrive testar em outro computador e ver se roda então pessoal a gente acabou a primeira fase a segunda fase do curso agora é sobre animação programação né e a gente vai tá começando aí por esses dias valeu um a ou a a a